Vai capitão, me ajuda! Ai, tem socorro! Socorro, capitão! Vai capitão! Chegou aqui na bombulha, capitão! Vai levar lá no posto, vai capitão! Vai me ver! Vamos lá, vamos lá! Ele quer ir para a América! Não, não, então, cadê? Cadê aquele vivido? Cadê o rosto? Mãe! Ele quer ir para a América! Cadê o seu? Lucas, eu vou ligar, o que é?